Tchau, ragazzi! Benvenuti al mio terzo video di italiano básico qui al mio canale. E hoje a gente vai falar sobre substantivos, pra diferenciar um substantivo feminino do masculino e um do plural e do singular. Vocês sabem que, né, pra gente fazer essas diferenças de gênero e número, temos as desinências no final. E no português, substantivos femininos, em sua maioria, são terminados em A, né, não são todos, assim como vocês vão ver que no italiano também não é assim. E os masculinos, em sua maioria, também terminam com O. E quando a gente quer fazer a marca do plural, é só adicionar um S. No italiano tem um pouquinho de diferença, né, no singular e no plural, mas vocês vão ver, é bem fácil, é bem tranquilo. Bem, no singular, os substantivos masculino e feminino, é como no português, né, a maioria feminino termina com A e a maioria masculino com O, tem algumas exceções, é o do, das aulas a gente vai vendo isso. No plural é um pouquinho diferente, por quê? Porque a gente não é, não basta, em italiano basta só adicionar um S ali no final e pronto, é plural. Na verdade, os substantivos masculinos, terminados em O, plural, é terminado com I. E no feminino, o plural é terminado com E. Então, vamos ver esses exemplos aqui. Bambina, em italiano, é menina. Se eu quiser falar meninas, eu vou dizer bambine. Eu troco A pelo E e digo bambine. La bambina, le bambine. No breve a gente vai ver os artigos também, que tem vários, né, os artigos é um pouquinho mais complicadinho, mas nada muito assim também, é fácil de aprender. Mas enfim, então, bambina, bambine. E se eu também quiser dizer bambino, depois se quiser dizer o plural é bambine. Aí você pode perguntar, mas e as palavras que terminam com E, né, no singular? Por exemplo, biquere. Biquere é copo, termina com E. Todas, independente de biquere ser masculino ou feminino, biquere, o plural fica biquere. Então, todos que terminam com E, é, em todas não, né, tem as exceções. Então, se esqueça, tudo tem exceção, né, mas eu tô falando aqui de uma maneira geral. Então, biquere fica biquere, né, ok. E já falo aqui pra vocês algumas exceções. Quando uma palavra termina em vogal tônica, ou seja, vogal estando na sílaba mais forte, né, uma palavra oxítona, o plural dela não muda. É sempre igual. Por exemplo, città. Città é cidade em italiano. Então, vou falar la città, le città. Então, aí, essas coisas a gente começa a ver pelo próprio artigo, se a coisa tá, se a palavra tá no singular ou se tá no plural. Café, por exemplo. Il café e café. De novo, a gente vê pelo artigo se a palavra tá no singular ou plural. E aí, depois temos algumas exceçõezinhas, porque não basta só a palavra terminar em A ou em O, em SONHÊ. Tem algumas coisas. Por exemplo, palavras terminadas em ca ou ga, né, c-a-g-a, tem som, ca ou ga, a gente vai trocar o A não apenas por E, mas por H-E. Porque a gente faz isso única e exclusivamente por causa do som, pra não haver confusão. Por exemplo, amica. Amica é amiga em italiano. Então, la mica e le amiche. Se a gente não colocasse o H, o som ia ficar le amiche. E não é bem esse o som que se quer. É amica, amique. Tem uma regra de italiano que se você coloca o H na frente dessas consoantes, o som muda. Então, la mica, em vez de ficar le amiche, fica le amiche. O C-H é que, amique. E, por exemplo, com G, la collega e le collègue. E aí temos também essa exceção com O, né, C-O e G-O. Por exemplo, cuoco, cozinheiro em italiano. Cuoco fica cuo-qui, não cuo-ti. Cuo-qui. C com H, som de Q. Outro exemplo, mago. Em vez de ficar madi, fica magi. Então, tem sempre que lembrar, dar uma olhada se a palavra termina com A, mas se é com C-A ou G-A. Que aí pode dar uma mudança ali no plural. Ah, então vocês devem estar se perguntando. Então, amico fica amique? Não. Ninguém sabe explicar porquê, mas... Não, deve ter um porquê. Deve ter um porquê. Eu só ainda não descobri, né? A gente pode pesquisar sobre isso. Mas amite fica... Amico fica amite no plural. Por quê? Não sei. Ok, gente. Esse foi mais um vídeo curtinho, mas espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui pra saber se vocês estão gostando desse vídeo, se eu posso fazer mais, se vocês vão assistir. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais. Me sigam lá. Tem Instagram, página do Facebook, Twitter e muitas outras. É só olhar aqui na minha página do canal. Se vocês tiverem alguma sugestão, por favor, coloquem aqui, que aí eu vou fazer um vídeo. É só dizer que eu já faço um vídeo aqui de italiano sobre isso. E assistam os outros vídeos aqui do canal, que vocês vão gostar bastante, tá bem? Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho